Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila Abriu e esse é mais um vídeo do nosso... Ah, e hoje a gente vai falar de esmalte, esses vidrinhos maravilhosos que fazem a cabeça e as unhas da mulherada. Valeu aí, moto! Esse vídeo é em parceria com a Elves Cosméticos, uma loja de cosméticos completaça aqui da minha cidade. Ela fica ali na Francisquinho Dias, tá? Você que aqui de Rio Pardo com certeza já conhece. Você que é da região e me assiste também já conhece, porque é a loja mais completa. Toda segunda-feira tem preço especial para manicures e profissionais da beleza, então já fica aí a dica para vocês. E hoje eles me convidaram para vir fazer a resenha, mostrar para vocês todos esses esmaltes maravilhosos da linha Dylos Nude. Cada um tem o seu e você tem muitos nudes? Hum! Eu já tenho todos os meus oito nudes da coleção da Dylos. Embora eles pareçam todos iguais, eles não são. Vocês vão ver que aí nas mãos eles ficam assim, com cores totalmente diferentes um do outro. Quer saber como que fica? Vem que eu vou te mostrar. Iniciando a nossa galeria de nude perfeito, esse é o rosa açaí. Ele é um tom de rosa um pouco mais fechado. Ele é bem delicado, porém tem bastante presença para aquelas mulheres decididas e muito poderosas. E para você que ama o nude do nude, esse é o seu tom de nude perfeito. É o crema. Ele é aquele tom bem sofisticado, aquela mão de mulher rica. Olha só que poder! Esse tom é muito lindo, é um dos meus preferidos. Eu acho ele muito chique. E a Dylos acertou no alvo com essa cor. E se for para falar de esmalte romântico, o Rose ganha de todos em disparada. Olha só que lindos esses fragmentos dourados na composição dele. Esses fragmentos dourados ficam quase que imperceptíveis nas unhas. Porém, ele dá um brilho super charmoso e muito especial. Essa cor é uma ótima pedida para noivas, noivas clássicas, noivado. Fica incrível na unha. Olha só! Fala a verdade se ele não é apaixonante. E você mulher que é decidida, que gosta de colocar aquele nude, mas que tem uma cor na unha? O Morena é o seu esmalte ideal. Ele é um marrom puxado para o acinzentado, que deixa a sua unha impecavelmente maravilhosa. E se for para falar de delicadeza, a pedida é o bala de leite. Esse esmalte é maravilhoso, assim como todos da coleção. Ele é muito delicado e a mão fica parecendo mão de princesa. Olha que cor maravilhosa! Não tem como não se apaixonar pelo bala de leite. Quem gosta de tons mais escuros vai ficar apaixonado pelo puro cacau. Ele é um tom de marrom bem fechado, maravilhoso, muito propício para o inverno. Ele é encantador, delicioso como o nome dele. E para você que gosta de tons mais avermelhados, esse marrom é a pedida perfeita para as suas unhas ficarem incrivelmente charmosas. É o caramelo. Ele é um tom mais avermelhado, um tom mais terroso. Ele é muito bonito, eu achei ele muito delicado por ser marrom. Ele não é tão agressivo e fica maravilhoso. Entre as blogueiras, ele é o preferido. O cinza vinil é um tom que está super em alta, tanto nos esmaltes quanto nos batons. Assim como todos os esmaltes, a Dylos tem todas essas cores em batons. Não é incrível, vidas? Eu estou apaixonada. E aí, está morrendo de vontade de ter a coleção inteira? Corre lá para a Evos que eu tenho certeza que lá tem todos os esmaltes. É a única loja que tem a linha completa, tá? Vai lá, fala que você viu o vídeo, que você quer a coleção inteirinha da Dylos. No vídeo de cada um tem o seu. Eu tenho certeza que você vai ficar apaixonada por cada cor. Eu estou assim, encantada com esse daqui, olha só. Que lindo. E você que ficou aí babando nas minhas unhas, elas não são de verdade, tá? Elas são de fibra de vidro. Quem cuida delas é a Cláudia Modena. Ela é designer de unhas, tá? Essa unha aqui é feita de fibra de vidro. Caso vocês queiram, comenta aqui embaixo que eu mostro o procedimento, como que é colocado, tudo certinho para vocês. Ok? Corre lá para a Elvis, garante seus esmaltes e fica suas unhas lindas e maravilhosas. Então, muita gratidão para você que está aí me assistindo. Gratidão a Elvis Cosméticos, que me proporcionou essa oportunidade incrível de experimentar todos esses esmaltes. Eu fiquei louca, pirada, apaixonada. São todas tendências de inverno, tá bom? Então, você vai ficar aí, olha, com as suas unhas na moda. Porque eles também entram na tendência de primavera. Não é vida? Então, não esquece de deixar teu like, se inscrever aqui no canal. Burdua, Sineta e vem comigo, que é sucesso. Até o próximo vídeo. Eu fico aqui com as minhas unhas divas e com a minha coleção da Dylos. Dylos, me patrocina também. Beijo e eu fui.